Ela, ela, ela tá oando com a bunda enferrujada Ela tá oando com a bunda enferrujada Ei, ei, Mototax, tira essa mina de casa Ela precisa jogar bunda, precisa jogar a raba Ei, ei, Mototax, tira essa mina de casa Ela precisa jogar bunda, precisa jogar a raba Ei, ei, Mototax, tira essa mina de casa Ela precisa jogar ponta, precisa jogar a raba O milagre aconteceu, o milagre aconteceu Trombei ela no baile com a bunda, ela desceu Ela desceu, ela desceu O milagre aconteceu, o milagre aconteceu Trombei ela no baile com a bunda, ela desceu Ela tá oando com a bunda enferrujada Ela tá oando com a bunda enferrujada Ei, mototaco, tira essa mina de casa Ela precisa jogar ponta, precisa jogar a raba Ei, mototaco, tira essa mina de casa Ela precisa jogar ponta, precisa jogar a raba Ei, mototaco, tira essa mina de casa Ela precisa jogar ponta, precisa jogar a raba O milagre aconteceu, o milagre aconteceu Trombei ela no baile com a bunda, ela desceu Ela desceu, ela desceu Ela desceu, ela desceu Ela desceu, ela desceu Ela desceu, o milagre aconteceu O milagre aconteceu Trombei ela no baile com a bunda, ela desceu Desceu, desceu, desceu Ela desceu, 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 desceu Ela desceu, 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 desceu